A cada hora no Blox Riches, eu vou liberar uma Game Pass e upar bastante Então comenta aí, qual Game Pass você pegaria no Blox Riches a cada hora? A cada uma hora, eu vou escolher uma Game Pass especial do Blox Riches É Marco, mas eu não tô sem nenhuma, né? Rapaz, eu tenho que pegar uma Tá, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou escolher, porque só daqui uma hora eu vou poder pegar outra Tá, eu tô muito em dúvida por enquanto Porque só daqui uma hora eu vou poder escolher, cara E olha, sério, eu tô bem em dúvida Eu acho que eu já tenho uma perfeita aqui, galera, pra começo Eu vou usar uma estratégia secreta Ai, a minha primeira fruta então vai ser a Buda, velho Porque ela é insana pra farmar, e upa Tá bom, mesmo que eu demore com meu barco, velho, não tem problema Agora eu tenho uma Buda Portanto, o nosso contador começa Ai, cara, só que eu tô sem nada Tô sem dobro de XP Por isso que eu já vou começar com esse aqui, ó Sub-2-4-3-9-9-9-9-9-9 Bora agora, velho Já vamos começar Pega aqui então, ó, Bandit Quest Tá legal? Eu tenho aqui um tempo de 20 minutos Isso não é nada bom Mas eu vou colocar, galera, logo ali também Onde XP eu acho que de uma hora Se bem que eu já tenho um contador aí na tela, galera A gente tá com 59 minutos E com a Buda nós já chegamos aqui no level 5, ó É, peraí, enquanto eu vou colocar tudo em força Ai, com esse level 10 eu já posso ir pra próxima ilha E ai, meu Deus, o meu barco aqui é muito lento, cara Quanto que eu posso pegar aqui? Eu já vou gastar o máximo de dinheiro possível Eu vou quebrar a banca, véi Só com esse veleiro aqui Já gastei 1.200 E opa, tô chegando, hein A esse zarpinho Opa, véi, que que é isso? Meu personagem tá capotando aqui no meio do mar Se segura aí, cara E vamos lá, aventureiro Me passa aí a missão de eu arrebentar os mamacos Tá bom? Eu acho que nenhum aqui vai sobreviver Porque, cara, eu tô com a fruta mais forte e overpower do Blox Truits Não dá, mano Essa é a melhor Se você aí estiver farmando o Blox Truits Pega essa fruta Você vai ficar muito forte Aqui, mais um NPC Toma esse ataque rápido aí Ih, olha o XPzinho Farmei, missão disponível Então agora eu tô level 20 O que significa que dá pra enfrentar o Rei Gorila Vem cá, boss Eita, que esse cara aqui é gigante Só não é maior que eu aqui Com a fruta da buta Sério, eu sou bem maior, mano É, pô, vem aqui Ó, que esse boss aqui Ele ficou nanico, velho Perto de mim Aqui agora, mais alguns socos Seus estados estão indo tudo pra força mesmo Eu não quero nem saber Eu vou rebocar qualquer NPC que tiver nessa ilha Eu vou pegar esse baúzinho, ó Aqui tem um estilo de luta O que seria bem melhor pra mim, galera E quanto que custa esse Dark Step? Irmão, custa 150 mil Rapaz, você tá aqui cobrando caro, hein, fi? Esse é um dos piores estilos de luta que tem agora Ai, cara Pelo menos ele é barato, né? Assim eu posso comprar outro Sem ser o combate, mano Que eu já tenho aqui Que ele tá muito ruim Bom, eu quero ver pra eu ter essa bubunfa aí Porque o meu dinheiro Não basta não, velho Eu tenho só 10 mil Cê é louco? Eu tô aqui, ó Só bagaça Eu tô de Buda Mas eu também, mano Tô sem aqui a grana, véi E ó Tem um esmagamento sísmico E cara Essa habilidade aqui é ruim demais Pelo menos Eu já tenho a missão aqui do boss pra fazer A do Bob É, cara Ele se lascou Porque todos os meus pontos estão em força E não Aqui é a espada Comenta aí Qual que me pesa você pegaria assim de início, ó? Porque, cara Ai, 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 véi Eu sempre escolheria Buda, cara Ainda mais se tem uns XPzinhos pra eu usar E agora é só a gente continuar derrotando mais alguns bosses E NPCs Se passou aqui A metade do tempo de uma hora E bom, eu vou comprar o haki O quê, pô? Também o teleporte Se eu tiver grana, cara Ai, ai, meu Deus Mano, eu tenho só 94 mil O teleporte Quê? Custa 100 mil, cara Ah, não, véi Esse bloco não tá de brincadeira Mas tem uns baúzinhos aqui nessa ilha Vamos lá, baúzinho Me dê aqui o dinheiro que falta Tá, tem um haki bem escondido Oxi, cadê esse baú, cara? Não era aqui, não? Então é em outro lugar Rapaz, eu não sei mais de onde que fica o baú Aqui, ó Opa, tá aqui Mas esse daqui não dá nada, cara Que isso? Bom, eu já vou ativar meu haki E, olha Eu já tive uma ideia Pra próxima Game Pass Mas, por enquanto Isso só é segredo, velho Só quando eu chegar Daqui meia hora Afinal, mano Eu vou poder escolher outra Game Pass E evoluir minha conta E a minha estratégia Tá mega funcionando Tá agando tudo em força, gente Agora eu passo por cima Desses NPCs aqui É que a buta É tão apelona Que nenhum NPC Consegue chegar perto da gente Eu consigo enfrentar eles Facilmente aqui Com essa fruta E, nossa Agora eu tô rico Ai, papai Agora eu posso comprar O teleporte Passa instantâneo Opa Tá aqui, galera Agora eu posso me teleportar É mesmo, véi Já toma aí cuidado E esse daqui é o Yeti Caraca Pelo menos a gente vai vencer dele Rapidão Eu preciso driblar ele Porque daqui a pouco Ele vai soltar aquele ataque no chão E eu tenho que estar preparado, mano Atacando bem de longinho Ainda bem que minha bunda Permite isso, cara Vamos lá Combate 3, 2, 1 E pronto Ele foi a Mimir E, opa Deixa eu descer aqui Esse lugar, galera Esse meu amigo Esconderijo Em Marine Forge Tem esse cara Chamado Parlos Ele é um negociante Suspeito E suspeito demais Tanto é que ele fala Diga E ele fala Que, cara Que comprou uma capa Por 100 mil Roboto Ele quer dar um golpe na gente E quer que a gente Compre por 50 mil Tá bom Eu vou comprar, velho É um item inicial Que vai me ajudar bastante Então eu vou equipar ela E olha só, cara Eu ganhei 100 de vida Opa, velho Vai me ajudar muito E um pouquinho de stamina Bom, agora eu sou um noob estiloso E aí, ele é do Barba Branca É aqui Tomara que ele não spawn Se bem que tá Tá faltando aí Umas 3 horinhas, né, cara Como que ele vai spawnar Faltando aí Umas 3 horas Aí não dá O bicho spawna Cada 4 horas Assim, agora eu acho Que eu consigo, velho Bastante XP Aê E mais outro, velho Pega esse daqui Ai, cara Meus ataques aqui Não funcionam Com o combate Eu fico tão gigante Que não acerta Ai, meu Deus, hein Mas pelo menos Eu vou enfrentar O vice-almirante Opa, deixa eu ativar O modo bom daqui Porque senão, cara Eu vou ficar cabreiro E vou ir a mimir Pelo menos aqui A gente vence ele rápido Nossa, cara Esse boss aqui Tá bem fraquinho, ó E olha E olha, falta só 14 minutos Pra eu escolher Minha próxima Game Pass Em Skypiea Tem esses cara aqui Muito louco, ó Eles usam maço Meu irmão Tomara que eles não lancem Aquela explosão no chão Mas eles não me alcançam Então eles não conseguem Usar essa habilidade Do maço, ó Que é bem roubadaço, ó Eu vou ficar aqui Só um pouquinho Olha lá Explodiu, cara Esse daqui Me acerta De um jeito, velho Que é o modo Buda Versão espada Esses NPC de Skypiea, cara A gente derrota E daqui 5 minutos Ai, cara Finalmente eu vou liberar Uma Game Pass Nossa, velho 16 segundos aqui Ah, não, cara Eu vou ficar até parado Aqui esperando Olha Vou até me decidindo Aqui das Game Pass E, mano Ah, velho Eu não vou ter como, galera Eu vou ter que pegar Como eu tô fraco no soco Eu decidi assim, mano Pra combar com minha fruta suprema Eu preciso aqui De um dano de respeito E nada melhor do que a Dark Blade Por isso que ela vai ser selecionada E eu acho que vai ficar iradaço Então agora eu vou desbloquear ela, galera Vai ser essa mesmo, ó Então agora eu tenho a Dark Blade, velho Ai, cara Uma espada insana E pra eu resetar meus status Vou usar um cadiguinho Aê, galera Agora eu tenho ainda também status Pra essa espada E, mano, eu vou colocar tudo na espada E eu vou colocar 100 pontos aqui Pelo menos também Não, vou precisar de mais Beleza E o dano dessa espada É de 400 de dano Caraca Olha a velocidade Que eu já derroto um NPC, mano E olha que eu tô nem usando a Buda Porém, pra evoluir ela Eu preciso do level 350 E, bom Pra agora Eu vou resetar O meu contador Aqui é de tempo E eu tenho uma hora Nossa, eu tô bem mais forte Bom, bora testar isso daqui Pode vir uns prisioneiros E olha como eu tô muito mais apelão, velho Porque antigamente Pra derrotar um NPC Eu dava muito soco, ó Quando a gente capota eles Na Dark Blade Não é à toa que é uma espada mítica No primeiro Sia Então as missões A partir de agora Vão se tornar muito mais fáceis E, bom, cara Eu consegui aqui, ó Duas habilidades zonas O Z dos mil cortes E o corte da escuridão Caraca, velho Mano Minha Yoro tá potente aqui Tá saindo a Jala Na realidade não saiu, não Porque eu não vou evoluir ainda Pra segunda fase dela O que vai deixar, meu irmão Essa espada Apelação total E muito overpower, sabe? E eu até peguei a missão Do próximo boss Eu tenho que derrotar o Warden É aquele NPC Que tem duas espadas Aqui no Blox Truss Ele não usa Venom Ainda bem, mano Porque se ele usasse Ai, blá blá Eu não ia tancar não, velho Ia ser o NPC mais forte Do Blox Truss Ele ia ter uma fruta mítica Tá, eu fiz uma estratégia De derrotar dois bosses juntos Eu venho aqui A raça do Flamengo Vindo com o Warden Aí sim eu consigo Enfrentar os dois Isso porque o Warden Sempre vai aqui Morrer primeiro E aí eu vou pegar a missão Do Flamengo Rapidão Aqui corre Ai, eu não posso morrer Em um atacara Nossa, eu tanquei Boa, Buda Nossa, velho E eu tropei até a capa Ô, louco E olha que eu tô sem a Game Pass Da Pink Coach E qual que me dá vida Opa, é claro que eu vou usar Pink Coach, velho Porque meus status aqui Rapaz, eles não tão nem um pouco em vida Agora tão tudo em espada Agora, mano Vai ser matar a Emelapse Então eu comecei a upar bastante Derrotando o Doflamingo Na prisão E depois passando pelo Coliseu Acabando com mais dois outros NPCs E por último Até chegar na Ilha do Vulcão Eita papai Rapaz, tá na hora de evoluir essa Ioro Por isso que eu já tô na Ilha do Meio E como eu tô level 350 E os meus status estão tudo com ponto e espada Eu já posso fazer essa belezinha E cara, eu vou precisar ir pra Ilha de Neve Mas tudo bem Agora sim Aqui tem essa casa de cachorro E você tem que começar com essa palavra Porque não de nada De algo bom E aqui é só clicar várias vezes, mano Agora é só encontrar as cartas Então encontrar aqui Essa porta secreta Pra evoluir ela Aqui A primeira carta eu encontrei A segunda É uma das mais difíceis Porque tem um monte de porta, velho E na moral Então eu vou usar até o impacto Aqui da Buda Boa Será que o X aqui do Combat Vai funcionar, cara? Não, velho Não funciona não O jeito é usar o Z da Buda Beleza, beleza Agora é só mais um golpe Tá bom Deixa eu ver pra onde é que tá Tá perto Eu sei que a gente também pode chegar na carta Teleportando Eu acho que é pra cá Isso aí, cara Encontramos Agora a gente tem aqui A segunda carta Na realidade terceira É que eu pulei um pouquinho Aqui é Skype Então, velho É a última que falta Beleza? Pegamos E finalmente eu vou conseguir fazer A minha espada evoluída Robote Mega Passa aqui A Dark Blade Acaba de ocorrer algo estranho, mano Isso é a evolução dela Mano Agora essa é a potência Porque os ataques Ficam muito maiores Olha só isso E o X agora Dá pra carregar ele E ele fica Estrondamente gigante Fora que a gente ganha 30% a mais Do dano normal Da Yoro Embaixo da água Já posso farmar mais ainda Agora que eu tenho Minha Dark Blade V2 Saca só no dano Meu irmão Os bichos estão evaporando E eu tô tacando tudo aqui Pra ficar mais forte, mano E espada Eu tô derrotando o NPC Sei lá, velho Em 5 hits Acabou Aí eu já consigo aqui Opa 10 vezes mais rápido E olha Eu preciso de mais estaminazinha Tá fraquíssima isso daqui E ah não, cara Eu tenho 8 segundos aqui Pro meu bucho acabar Ah não, velho Não vai dar tempo Aí Deixa eu colocar mais um Pronto Rapaz Que que é isso? Passei WXP Nesse Hardcore E falta 13 segundos também Pra eu liberar Outra Game Pass, cara E acabou, velho Ah não, não, não Que isso? O tempo já acabou E a próxima fruta Que eu vou escolher Caraca Eu tô em dúvida, galera Eu posso escolher a Light Pra movimentar Mas também Posso escolher, galera 1, 2X Maestria Eu vou macerizar Minha espada Muito mais rápido Só que ela já tá no máximo, né Então eu não preciso Por agora Que a Game Pass 2X Barco Que é pra locomover É mais lerdo Que a Light aqui No primeiro cia Então eu vou querer ela, galera A Fruta da Luz Porque com esse poder Eu já posso agora Me locomover 10 vezes mais rápido Mas primeiro disso aqui, ó Eu tenho que masterizar Essa fruta Eu vou dar uns hitzinhos aqui E finalizar Com a Fruta da Luz Assim eu masterizo ela, galera E consigo pelo menos o voo Que é a habilidade que eu quero, ó Que é mais rápido Do que os barcos daqui Olha só isso aqui, véi Ô, louco Olha a velocidade Meu Deus, mano A gente tá bem mais rápido Cara, e esse boss aqui Que tem duas vidas Eu espero que ele não encoste em mim Ai, véi Encostou Eu também Nossa, cara Perdi a metade da minha vida Com o ataque Tá, na segunda forma Ele fica mais forte Então eu não vou ser acertado, não Ainda bem que tem bastante código Aqui no Blocks Ruins Fala sério, véi Se eu tivesse tanto código Ai, eu ia estar lascado E uma coisa que eu esqueci de comprar É o hack da observação Na realidade eu nem fiz ele Agora o que eu vou fazer rapidão Ainda mais que eu tô de light Eu vou dar o home aqui E aí eu teleporto lá pra parte inicial E como eu tô com a light equipada É dois segundos pra eu chegar lá Aí, cara Esse daqui é melhor que a gamepad de barco aí Do primeiro cia E agora o primeiro já foi Agora já vamos ali pro segundo E o terceiro nessa parte Mas ainda tem mais dois ali do lado E o último que falta fica bem aqui E tem essa passagem secreta Que eu vou entrar agora, meu irmão Eita, véi E agora nós temos a torcha Vamos levar pra ilha do deserto E rapaz, onde tá essa saída? Eu tô é perdidinho aqui Aqui agora A gente precisa do copo, né? E com esse cálice do Ripindra falso A gente pode ir pra ilha de neve Tá quase concluída essa missão Eu preciso dessa água aqui E cair ali E mandar aqui pro brabo E o homem rico Ai, papai Me dá essa questzona Bom, eu vou acabar com esse mafioso aí Que ele deu na missão O cara pegou a relíquia, mano A gente precisa dessa relíquia Pra liberar ali na jungle A passagem secreta Aí, cara Bora Inclusive, esse cara lembra aquele bandido da montanha Lá de uma peste, cara Que o Chaco se enfrenta Só que a diferença é que ele não fica numa montanha, né? Ele fica tipo numa caverna, ilha, cara Eita, papai Agora eu tô com a relíquia pra liberar o Shanks Então é só aqui ativar a porta Eita, Shankonicus Vem pra cima Eu vou atacar ele só com esse poder de longe mesmo E desviar da habilidade dele Ah, eu tenho que... Opa, passa por aqui Agora dá um hitzinho Tá com esses erros Desvia da próxima habilidade Eita que eu tanquei, cara Nem eu esperava que ia tancar Mas mais dois golpes A gente conseguiu, cara Meu Deus Esse é uma missão dele E chegamos aqui em Skypie Beleza? Fala que é como Extinto Teacher, cara Ele vai me dar o haki da observação Extinto Superior E cara, agora eu prevejo as habilidades dos meus inimigos Saca só nisso Finalmente a gente tá chegando no level máximo E essa então é a nossa penúltima ilha Já que agora o boss tá liberado Vem cá, Enerxiano Eita, cara O Enel, véi Pra derrotar ele É o homem do raio É, cara Ele não contava com as nossas astúcias aqui De usar haki, não é mesmo? Naquela época nem existia, cara A Lugue era tipo o modo supremo Quando o Enel apareceu Falta muito pouco Pra eu pegar outra Game Pass E a minha estamina tá ficando tudo aqui, ó E os meus pontos estão ficando tudo aqui, ó Na estamina É só lançar os ataques aqui da Dark Blade Que tá de boa E nossa, cara Essa missão não é boa de fazer, não Eles usam haki Fora que um NPC fica muito longe do outro Ai, eu que não peço a estamina Sofro, véi Dessas missões pra ir pra longe Aí, cara Só mais um Opa E a minha próxima Game Pass Deixa eu ver qual que vai ser Eu tenho 5 segundos pra decidir E vai acabar, mano Ai, acabou, galera Ai, que eu vou pegar, então Deixa eu ver Eu acho, ó Vai ser a 2x maestria Vai ser ótima Pra deixar a gente mais forte Já que, por enquanto, ó A gente tem muito dinheiro, né 2 milhões É coisa de paz, cara Na moral E ainda mais esse Sia Então com 2x maestria Eu vou ficar mais forte Por causa do dano da maestria Vou liberar as habilidades Das minhas frutas As espadas muito mais rápido Até acabou, meu Buche de x-spin aqui De tanto tempo que eu tô farmando, galera E eu vou aqui pegar e derrotar o Cyborg Porque falta só um levelzinho, né E essa missão vai me dar um level pelo menos É, vem cá, Cyborg Nossa, esse é o boss mais resistente do Block Street Do primeiro Sia, né, cara E ele é mais, eu acho, que um do segundo Sia até mesmo Ele tem muita vida Aí Opa Do Bilas Atac, não Ai, eu tenho medo desse boss, galera Sério Esse cara aqui dá um hit Do nada, velho Porque ele peida Ele taca vento E depois uns mísseis E agora minha fruta perfeita Pra se locomover aqui É óbvio Que eu vou equipar aqui a Light Pra ir pra prisão Porque a gente chega lá Em dois segundos, cara Cadê o detetive militar? Ele tá aqui embaixo E aí a gente consegue a chave A poder enfrentar ali Uau, o que é esse, cara? O Homem do Gelo E é pra cá mesmo, aí Eu tava vendo ali um coliseu O que é isso? Tô indo pro lado errado Mas não A ilha tá certa Então vamos liberar essa portinha aqui E vem pra cima Opa, cara Já tirei a metade da vida Eita Que eu não vou Não, na realidade Vou usar o modo Buda Ai, não dá pra usar o modo Buda Eu tô com a Light Ah, vai assim mesmo Eu tenho só 400 de vida, galera Eu tô na maior desvantagem possível Mas até que consegui aqui Derrotar ele, ô louco É, fi, quem diz que só de Buda aqui Eu me garanto, é Pode ser 400 de vida, velho E fora minha stamina acabando ali, ó Só 457 E agora tá liberado Vamos lá pro terceiro Sia Ó meu barquinho, cara Eu nem uso mais barco Depois da Light E a nossa última Game Pass Eu dou enxas maestria E olha Consegui upar mais 20 de maestria ali Isso é bastante, mano 220 E ó o Warlog, cara Eu é que vou derrotar ele, ó Antes de ir pro próximo Sia Opa A gente vê a Buda ali, né Nunca se sabe se ele tem muita vida Porque ele é um boss range do primeiro Sia E vamos lá, Capitão Espiriante Me leve aí pro segundo Sia E nós chegamos Segundo Sia Parabéns, FF Parabéns pra mim, velho Chegou aqui Rapaz Upamos, galera Agora se vocês querem a parte 2 desse vídeo Comenta aí Porque, cara No segundo Sia A gente vai ficar muitas e muitas horas E a gente vai ficar muitas e muitas horas E aí É E aí